Ei, 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 eu tô no Carabal, amor Ei, 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 o Furioso do Marajó Saudade bate quando lembro de você Nossos momentos sei que não vai esquecer Foi tão marcante o nosso amor Mas chegou ao fim, tudo acabou Mas ainda sinto o teu cheiro pelo ar Eu não desisti, tenta entender Vou pro Carabal pra encontrar você No Furioso do Marajó vou te reconquistar Eu tô no Carabal, o Furioso do Marajó Com DJ Tomáximo, DJ Moisés e Silvinho a tocar É o Carabal, o Furioso do Marajó Com DJ Tomáximo, DJ Moisés e Silvinho Com Jovem Pan, o Show Com Jovem Pan, o Camio Pai Com Jovem Pan, o Camisão e Silvinho é o Carabal